A minha tá carregada, o que que ele quer? Eu vou filmar, vou filmar Filma, pra você, pra você, pra você Oxi, coringa Ele tá escrevendo, João Confere Não vai pegar, não vai pegar, eu posso ir perto Posso? Fica, eu tô com o Coringa Calma, ele falou que eu posso ir perto, ele só tem que ir pro lado de você Confia em nós Só vou liberar eles Se Selinho É brincadeira isso, não é possível Deixa eu filmar Ó, só vai liberar se der selinho Como assim? Gente, Sara, Vitinho, tamo ouvindo? Tamo ouvindo? Fala lá pra eles Ó, deixa eu passar Deixa eu passar Gente, o anônimo só vai liberar se vocês derem um selinho Que isso? É sério, por favor É, só vai liberar se vocês derem um selinho É Só um selinho, rápido, rápido Vem, só um selinho Deram um selinho, vamos Pronto Deram um selinho, você viu Você viu, eu gravei Não, não, já deram o selinho já Não, será que ele não vai deixar, véi? Eu já fiz Coringa, já deram o selinho, já deram o selinho Já, já deram, peraí Deixa eu sair Deixa eu sair, deram, gravei O Coringa viu Pode sair O anônimo bateu palma Vem, vem, Sara Vem, Sara Vem, vem, vem Mano, ele tá batendo palma, João Mano do céu Eles tão batendo palma O que aconteceu? Mano, mas vocês deram um selinho já em um vídeo, não já? Eles já trancaram a gente lá E ele falou assim, eu libero eles se eles deram em um selinho Do nada Do nada Mas vocês já deram um selinho em um vídeo, não já? Será que foi por isso que eles pegaram? Porque, meu, sabe uma coisa que eu vi? Ele fez questão de pegar o Vitinho e a Sara É Foi de propósito Só que no papel E outra coisa, no papel ele escreveu uma coisa assim Confiem em nós Eu não sei porquê Então, eles fizeram vocês Porque vocês já deram um selinho uma vez E eles queriam que a gente confie neles pra alguma coisa Olha os dois lá Agora é o que? Cuidado, calma, calma, relaxa Eles tão lá atrás Eu não faço ideia Grava eles, Carlinhos Eu tô aqui nessa, eu tô aqui nessa, tá? Meu Deus, gente, meu Deus Gente, não corre junto Não corre junto Tô só Calma, consegui, tô só Mano, ele não tá focando em mim hoje Tipo assim, é certeza que ele não tá focando em mim Porque agora ele podia ter vindo atrás de mim E ele tá focando na galera Meu medo é ele querer pegar mais dois O Coringa acabou de passar aqui O Anonim passou aqui Ele tá indo pra ir, corre, corre Corre, corre, corre Corre Anão Que susto, o que é isso? Alguém saiu daqui de baixo Corre Anão Galera, eu acho Vem cá, Maria, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Sabe o que eu tô achando? Que eles só querem confiança, sabe? E... Foi Eles só querem confiança Eles não querem que a gente tenha medo deles Porque, tipo assim, eles pegaram um casal Que já deram um selinho em outros vídeos Tipo assim, não pegou duas pessoas aleatórias E falou, meu, deem um selinho Não Pegou duas que já deram pra fazer isso E ele escreveu lá Confia em nós O que que você machucou com isso? É, eu tava do lado que não acho que tem ele vivo Daí me escondi lá embaixo Na hora que eu fui sair Eu, meio que, meu pé caiu Você machucou Aonde? Eu me cercaram ali na perto da piscuita E se escondi embaixo Cuidado, cuidado Tá suave? Tá, só uma batida Tá suavinho, tá suavinho? Tá suavinho Fechou, fechou Caraca, calma Mano Mano A galera tá toda muito junto Eles não pegaram o jogo Ó Tá, cuidado Não dê Mano, a galera tá muito junto Cadê, 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 cadê O Coringa tá ali O Coringa tá ali O Coringa tá lá O Coringa não pega Calma O Coringa tá suave Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Relaxa Ele não pega, mas ele pegou Henrique Ele não pega pra eliminar Mas ele pegou o Vitinho Cuidado, pode ser que ele queira pegar outro casal Cuidado, corre Cadê o anônimo? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Cadê o anônimo, João? Tá, entra pra lá Mano Mano Eu perdi todo mundo Você não viu o Coringa atrás de mim agora? Não Mano, ele apareceu atrás de mim literalmente do nada Literalmente do nada Cadê as meninas? Calma, calma, calma Ai, ai, ai Ele, ele pegou a Pietra Oxi Mano, pegou a Pietra Corre, gente Corre, 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 corre Ele trancou a Pietra Vamos lá tentar ver a Pietra Vamos ver a Pietra Aproveita aqui As meninas passaram pra cá Calma, calma Cuidado, cuidado Dá a volta rápida Dá a volta rápida Tô aqui Vou salvar a Pietra Vou salvar a Pietra Ai Calma Cadê os meninos? Gente Acende as luzes Ele vai deixar, passa, passa Não, não passa, Maria Ele vai deixar, passa Pegou Mano, pegou a Maria Pegou a Maria, João Mano, pegou a Maria O que eu faço? Ai, 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 ai Pegou a Maria, pegou a Maria Pegou a Maria, João João, pegou a Maria Pegou a Maria, pegou a Maria Os dois tá aqui, os dois tá aqui Trancaram Ô, João, ferrou Trancou a Maria junto Mano, do céu, cuidado, mano Eles querem perguntas, João Eu não sei Eu acho que não, o Alan não teve chance Cuidado, a Maria passou aí agora Tá, tá, tá As meninas, vamos Tem que abrir a porta Tem que abrir a porta As meninas, mas não deu O que? Maria, você tá bem? Cuidado, sábio Relaxa, relaxa Não dá Meninas Meninas Tão me ouvindo? Tô ouvindo Eu tô falando pela janela Eu achei que dar pra ver pela janela Mas não dá Vai falando pra ouvir Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, tá Tenta abrir a porta Vocês aí Vê se eu tenho alguém na porta O anônimo tá aqui mesmo O anônimo tá aqui O coringa tá aqui comigo Relaxa, relaxa O coringa tá aqui Cuidado, relaxa Cuidado O anônimo saiu Corre meninas Corre, corre Corre Mano, que isso? Que isso? Mano, que isso? Vai Mano Corre Corre, corre Cadê? Mano, o coringa tá com elas As meninas estão trancadas Não ganham com o coringa Tá com o coringa Corre, corre ? create Obrigado.